Fala aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula do curso Física para o Enem, Energia Térmica, parte 2. A aula de hoje é aula 1, Mudanças de Estado. Não esquece de se inscrever no canal na Academy Brasil, dar um like nesse vídeo e compartilhar com os amigos, beleza? Bom, então a gente sabe que na superfície da Terra a pressão se mantém praticamente constante, com o valor de 76 cm de mercúrio. E há pequenas variações dessa pressão, por isso que é aproximadamente constante. Então, essas pequenas variações, elas se dão devidas à altitude e os processos físicos, em sua maioria, ocorrem em ambientes abertos. Então, a gente está muito acostumado com experimentos em que se varia a temperatura, ao invés de experimentos em que se varia a pressão. Por exemplo, quando a gente coloca água para aquecer, para ferver ou então congelar no recipiente aberto, a pressão dessa substância, da água, quase não se modifica nessas situações. O que se modifica, o que a gente vê que se altera é a temperatura. Ela aumenta ou diminui. Então, a gente vai, na aula de hoje, analisar as mudanças de estado que ocorrem isobaricamente. Isobárica se refere a um processo em que a pressão é considerada constante, ou seja, ela não varia. Então, se a substância pura é considerada receber uma energia térmica, sob a pressão constante de 76 centímetros de mercúrio, o que a gente considera a temperatura, perdão, a pressão atmosférica normal, a partir desse ponto X aqui, a sua temperatura vai aumentar até alcançar o valor em Y. Você vê que a temperatura em X era 20 graus Celsius e em Y é 50 graus Celsius. Então, ela está recebendo energia térmica, está aumentando a sua temperatura, entretanto, a sua pressão continua constante. E, quando ela chega aqui, ela alcança a curva de fusão. Então, a partir daí, o fornecimento de energia, ela prossegue. E, em vez de a temperatura aumentar, o que acontece é que ela continua constante. Mas, progressivamente, daqui na curva de fusão, o sódio vai se transformando em líquido. Portanto, quando na curva ocorre a fusão da substância. A energia térmica que a substância recebe ao longo do processo, então, vai aumentando o grau de agitação das partículas e aí vai elevando a temperatura. Então, quando se alcança a temperatura da fusão da substância, que é de 50 graus Celsius, a energia que continua a ser recebida, ela é utilizada para, pode-se dizer, desmontar a estrutura que está ali no do sólido. E, a partir daí, transformar em líquido. Então, ao final do processo de fusão, haverá apenas líquido, a temperatura de 50 graus Celsius. Então, se o aquecimento continuar prosseguindo, e no caso dessa curva, ele continua prosseguindo, a temperatura do líquido, ela começa a se elevar. Ela vai de 50 até 90 graus Celsius aqui no ponto W. Então, quando ele alcança o ponto W, já isso se encontra na curva de vaporização. Então, mais uma vez, a temperatura, ela se mantém constante nesse ponto, né? E, então, ocorre a transformação do líquido em vapor, né? Então, ocorre a vaporização da substância. Então, depois, ela continua, a temperatura continua a aumentar, e aí, o final da completa vaporização, o vapor em que o líquido se converteu, ele é aquecido até 100 graus Celsius, alcançando o ponto Z e assim sucessivamente. Ops, rolou um spoiler, né? Curva de aquecimento. Então, a gente representa o completo aquecimento de uma substância, desde o estado sólido até a completa transformação em vapor, num gráfico em que registra a temperatura no eixo das ordenadas e o tempo de aquecimento no eixo das abcissas. Então, a gente chama, né, essa curva aqui gerada, essa curva vermelha, de curva de aquecimento da substância. Os trechos em que a temperatura não varia, ó, por exemplo, o trecho B e o trecho D, a gente chama de patamar, tá bom? Então, a gente já observa aqui o trecho inclinado aqui, A, né, ele corresponde ao aquecimento do sólido, de 20 a 50 graus Celsius, né? Aí, quando chega em B, temos o patamar, né? Então, nesse processo aqui é a fusão, onde existe a, aliás, a coexistência de sólido e líquido, né? Aí, no trecho inclinado em C, há de novo um aquecimento de 50 a 90 graus Celsius, alcança o patamar D, né? Em que acontece a vaporização, coexiste em líquido e vapor, e aí, depois, ele volta a aumentar a sua temperatura de 90 a 100 graus Celsius, né? E tudo isso, a gente chama de curva de aquecimento, tá bom? Agora, se a gente considerar, né, o vapor dessa mesma substância, você vê que é muito semelhante à curva anterior, só que agora é o inverso, né? Começando do 100 e terminando em 20. Então, se a gente considerar o vapor dessa mesma substância sob uma pressão normal na temperatura inicial de 100, né? E a gente submete essa substância a um resfriamento, então, o que acontece é o processo inverso do que eu descrevi na curva de aquecimento. Então, a temperatura, ela chega a 90 graus Celsius, né? E começa a ocorrer a condensação, né? Então, o vapor se transforma em líquido, aqui no patamar B. E, quando termina essa mudança de estado, continua o resfriamento, então, vai de 90 para 50 graus Celsius. E aí, no patamar D, já começa a acontecer a solidificação, né? Em que as substâncias se transformam de líquido em sódio. Depois, diminui mais uma vez, alcançando os 20 graus Celsius, né? Onde a substância, ela atinge o estado completamente sólido. Então, a gente chama essa curvinha aqui de resfriamento, né? No qual, mais uma vez, os trechos A, C e E, a gente chama de etapas de resfriamento e as etapas B e D são os patamares. Então, vamos ver aqui um exemplo. Resfriam-se 200 gramas de vapor de certa substância, inicialmente a 140 graus Celsius, e verificam-se que, ao fim de 20 minutos, só resta líquido no recipiente. Qual o nome da mudança de estado que ocorreu nesse processo de resfriamento? Em que temperatura ocorreu a referida mudança? Ó, observe que de 140 graus Celsius, né? Aqui, ó, nesse ponto, até... Ele disse, e verificam-se que, ao fim de 20 minutos, só resta líquido no recipiente. Então, ele começou aqui, né? Em 0 graus Celsius e terminou aqui. Perdão, terminou aqui em 0 minutos e... Começou em 0 minutos e terminou em 20 minutos. Então, aqui ele estava, inicialmente, né? Em vapor, ali resfriou. E aqui, durante todo esse patamar, houve a condensação, né? Transformação do gasoso em líquido. E a que temperatura ocorreu a referida mudança? Observe que esse patamar aqui de mudança de estado ocorreu a 100 graus Celsius. Muito fácil, né? Aí, ele pergunta em que estado físico se encontrava a substância no instante T igual a 15 minutos, né? E qual é a duração total da mudança de estado referida? Então, observe que no tempo, né? T igual a 15 minutos, mais ou menos por aqui, né? Porque está entre 5 e 20. Então, é o patamar onde está ouvindo a mudança de estado físico. Então, nesse patamar, há coexistência, coexistem os estados de vapor e líquido. E a duração total dessa mudança é porque começou em 5 minutos e terminou em 20. Então, durou 15 minutos. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e aí, põe no Academy Brasil e comenta suas dúvidas e sugestões para as próximas aulas e cursos. Até a próxima aula! E aí, põe no canal. Obrigado.